O castro os cara falou que você prefere o peito mais mole de passado Qual que você prefere? Peito mais duro Mais duro Eu gosto do mais mole Se cortar essa parte vieram Vou ter dado uma vacilada aqui Vou ter dado uma mancada Isso eu sou o rei da sense E aí, que aí Diogo? Mas eu percebi, eu percebi mesmo, de coração Que voltando o bagulho da Copa do Mundo lá Eu percebi que depois da Copa, os canais de jogos, eles Deu tipo uma flopada, tá ligado? Na notificação Foi, foi não A Copa, tá ligado? E são todos, não é um só não Ô, Castrão, os cara vai cortar aqui e falar que eu gosto do mole, viado Como assim? Vamos cortar uma parte e vai falar que eu gosto do mole, mano Ué, cê tá falando aí do bagulho de... Não, mas vai, 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 vai ficar na mancada, viado Com o monstro, tá ligado? Ah, o Leandro, você gosta do mole Gabi, se você cortar essa Gabi, você não faz problema não, hein Não, mas vai, não, mas vai, 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 vai Ah, o Leandro, você gosta do mole